Quer mais praticidade e agilidade para a sua empresa? Então venha para a Micro 3 Informática de Automação Comercial. Aqui nós temos soluções e tecnologia para a sua empresa. E a Micro 3 possui estacionamento próprio, laboratório amplo, técnicos especializados em redes, hardware e software. E sala de treinamento climatizada para melhor atendê-los. Aqui você também encontra consultores de vendas capacitados para prestar um atendimento que garanta a satisfação total de nossos clientes. E agora o Edson vai contar qual é a promoção da semana. Impressoras fiscais das marcas Epson, Bematec, Daruma a partir de R$ 1.690 em 10 vezes nos cartões Visa ou Mastercard. E se você preferir, você pode fazer as suas compras pelo cartão BNDES até em 48 parcelas. E tem mais, caixa com 30 bobinas por apenas R$ 65,00. Apenas R$ 65,00. E vale lembrar que a Micro 3 atende todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e região serrana. Mais informações ligue 3925-5000 ou acesse www.microtres.com.br. Micro 3. E a linha de informação do Vale do Paraíba. Música Música